e você quer aprender fazer esse pão vegano é um pão que não usa quase nada de ingredientes e é um pão muito fácil de fazer e delicioso te convido a assistir o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica dessa receita que é top então pessoal para o preparo do pão de abóbora que eu vou preparar hoje eu vou usar 320 gramas de abóbora cozida essa abóbora tá bem madura tá vou usar 200 ml de água morna vou usar uma colher de açúcar refinado uma colher bem cheia tá vou usar aqui um sachê de fermento para pão duas colheres de óleo então gente eu vou começar aqui amassando a abóbora aqui eu cozinhei descasquei cozinhei 320 gramas de abóbora tá abóbora madura essa abóbora aqui é aquela abóbora menina que a gente usa para fazer uma colher doce eu vou amassar ela eu cozinhei ela com 400 ml de água e aí eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas certas aqui que usei né dos ingredientes esse pão aqui ele não vai ovo não vai leite então você aí que é alérgico a leite e a ovo você pode tá fazendo esse pão aqui eu gosto de apresentar vários tipos de receitas para ninguém passar a vontade né todos vão ter uma receita gostosa aí para tá e saboreando aí no seu dia a dia olha já terminei aqui de amassar abóbora bem amassadinha olha gente que coisa mais linda olha a cor dela cor de cenoura sabe agora aqui vou passar para cá em uma vasilha eu vou colocar a água morna coloquei a água morna aqui e vou colocar o fermento e o açúcar e vou misturar aqui ó até o fermento dissolver tá bem dissolvido vou colocar duas colheres de sopa de óleo e abóbora amassada e vou misturar e agora vou colocando a farinha e agora vou colocando a farinha e agora vou colocando a farinha gente a farinha a gente coloca aos poucos aqui tá não coloca de uma vez para não passar o ponto da massa então sempre quando você for fazer pão você vai colocando aos poucos a farinha porque tem farinha que é mais úmida que a outra tem farinha que é mais seca tá então vai devagar colocando aos poucos e daí vai dar certo e agora é mão na massa e aí 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 Olha, gente, agora eu vou colocar pra crescer, né, descansar um pouco essa massa. Ela fica mole assim mesmo, tá? Mas eu lavei minha mão e já, olha, fica bem mais fácil. Por ser de abóbora, né? Então, eu vou deixar crescer. Vou ver quanto tempo vai demorar, porque hoje tá frio aqui. Aí eu volto com vocês. Olha, joguei um pouquinho de farinha aqui. Eu vou colocar essa bola aqui, olha, da massa. E vou deixar descansar. Vou tampar bem. Vou deixar descansar. Olha, vou jogar um pouquinho de farinha aqui, olha. Só pra ela não grudar nas bordas aqui da bacia, né, da tapoar. Olha. Vou deixar descansar. Quando dobrar de volume, eu volto aqui. Vou marcar certinho o tempo que demorou, tá? Olha, gente, depois de uma hora, o pão cresceu, olha. Mesmo com o frio, ele cresceu, tá? Ó. Uma hora e vinte eu deixei, certinho. Agora eu vou modelar os pães. Eu achei que não ia crescer muito, né, por causa do frio, mas cresceu. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Essa massa, ela é mole, né, então, pra não grudar muito, pra facilitar aqui pra mim, né? Essa peça aqui, ela tem tampa, ajudou bastante pra deixar quentinho, né? Olha aqui. Então, ela fica assim, olha, crescida. Mas, quando a gente tira, põe a mão, ela murcha, tá? Isso é normal. Vou dividir essa massa, gente, pra fazer os... modelar, né, os pães. Então, é muito bom a gente fazer um pão caseiro, né? E é uma economia também. A gente tem que procurar a economia, porque... Você vai comer uma coisa diferente e você mesma vai tá preparando. Olha. Então, é bom você ter sempre um pouco de farinha a mais, tá? Pra você poder tá jogando, assim, na bancada. Eu passei um pouco de óleo na minha forma ali, pra colocar os pães já modelados. Tá dando pra vocês verem, né? Agora, eu vou cortar aqui, olha. O meio. Olha, o pão. Então, a parte da emenda aqui, você deixa pra baixo na forma. Agora, eu vou colocar aqui na forma, fazer mais. Vou fazer mais um aqui, mostrar pra vocês. Gente, se você estiver gostando do meu trabalho, tá? Deixa um like aí, por favor. Deixa um joinha pro YouTube recomendar esses vídeos pra mais pessoas, tá? E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, pra você receber todas as... As notificações dos vídeos que eu postar, tá bom? Olha, mais um pãozinho pronto. Sempre tem que jogar um pouquinho de farinha, pra não grudar na bancada. Porque gruda mesmo, tá? Olha. Parte da emenda é pra baixo na forma. Olha, gente. Fiz alguns grandes e alguns menores. Olha. Renderam seis pães. Agora, eu vou deixar descansar por uns 20 minutos, ele crescer mais um pouco. E vou levar pra assar no forno aquecido a 180 graus, tá? Por mais ou menos uns 20 minutos vai estar assado. Mas eu volto mostrando aqui pra vocês. Gente, olha os pães. Que lindo que ficaram. Já estão todos assados. Deixei no forno por meia hora, tá? E ficou esses pães aqui, olha. Espero muito que vocês gostem da receita. Olha. Crocante por fora e macio por dentro. Se você gostou da receita, gente, não esqueça de clicar no gostei, que vai ajudar muito aqui o canal. Eu vou cortar aqui um pedaço. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Renderam todos esses pães, tá? Olha. Olha isso, gente. Pão de abóbora. Pão vegano. Poucos ingredientes e o resultado é ótimo. Aqui é só passar o que você mais gosta aí na sua casa e acompanhar com um cafezinho, um chazinho. Olha que pão macio e delicioso. Já provei aqui um pedaço. Tá maravilhoso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Se gostar, não esqueça de clicar no gostei, compartilhe esse vídeo. Vai ajudar muito o canal a crescer. Espero que vocês gostem da receita. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.